Onde quer que vamos? Todos querem saber Quem somos nós? De onde viemos? A eles viemos Nós somos da penal O final é um batalhão De muita vibração Confio meu irmão Não bota cara não Se não tiver meu vindo Eu canto bem mais alto Mais alto Muito mais alto Onde quer que vamos? Todos querem saber Quem somos nós? De onde viemos? A eles viemos Nós somos da penal Vai um batalhão De muita vibração Ouvi o meu irmão Não bota cara não Se não tiver meu vindo Eu canto bem mais alto Mais alto Muito mais alto Muito mais alto Muito mais alto Esquerda 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 e direita Esquerda e direita Esquerda e direita Esquerda 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 e direita Esquerda e direita Esquerda e direita Polícia Penal Polícia Penal Polícia Penal Polícia Penal Esquerda 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 Grupamento, descansar. Frente para a direita. Polícia Penal. Grupamento, sentindo? Guardas, a bandeira. Forte, forte. Bora! Frente para a direita. 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 Frente para a direita.